Como é que está, galera? Seja bem-vindo ao nosso canal Crisical Games. Quem não é inscrito, pode se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado. Obrigado, nossos amigos e amigas. E obrigado, nossos patrocinadores. Hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. É, meus amigos, parece que São Pedro ainda não decidiu o que vai fazer hoje, hein? Já choveu mais cedo, parou, agora tem um montão de nuvens no céu. A previsão é que chova de novo, mas até agora nada de água cair. O bom é que com a chuva de mais cedo, a gente sabe que o sistema de drenagem do gramado... Hernani! Defesaça do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Bola do goleiro. A metida de bola! E o juiz apitou em falta marcada. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Léo. Meteu o pico nela o goleiro. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Patrick. O Sport Recife entrou em campo com o pé no acelerador, hein? Bom, finalizações não estão faltando mesmo. Eles estão dominando o jogo, entrando bastante na área, mas não estão conseguindo transformar esse domínio em golfe. Tentou o drible, mas foi desarmado. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio de regenta. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Léo. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Opa! Que presente! Hernani! Metida de bola por cima! Procurou alguém ali na frente. Chegou e cortou. Ele mandou a bola para frente. Tentou o passe. Mandou a bola para o ataque. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Opa! Que beleza! Opa! Richelli. Farias. Meteu a bola ali na ponta. Patrick. Cruzou agora. Recebeu em boa posição. Jean. A posição é boa. A posição é boa. A posição é boa. Conseguiu tirar a bola dali. Patrick. Patrick. Bola enfiada pelo meio da defesa. Que joguinho, ó. Sonolento, hein? Tem jogador em boa posição no ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Está querendo chegar perto da área. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para adversário. Aqui ainda não há gols. Vamos para o jogo. O Sport Recife dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Meteu um bico nela, lá para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. Ariel Cabral. Ele vai bater no lateral. Ele procura o espaço para cruzar. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. Jogou lá na área. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Hernani. Mandou mal. Olha, se você aproveitou o intervalo para dar uma volta e só chegou agora, perdeu nada, hein? Abriu ali pela direita. Chegou bem. Recuperou a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Patrick. Patrick. Quase 90 minutos de bola rolando e nada de gol. Sander chegou rasgando e roubou a bola. Lançamento por entra-defesa. Chocou. Pegou na trave. Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Vai ter gente nova entrando em campo. Não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Ariel Cabral. Esticou a perna e levou melhor. O cruzeiro colocou o sangue novo em campo. Richelli. Ariel Cabral. Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo. Léo. Ariel Cabral. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Sander. Jogou a bola lá para frente. Abriu o jogo pela esquerda. A metida de bola. Jogou na área. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estou perdendo muita chance de gol. Jogou. Jogou. A metida de bola para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou na hora certa. Lá vem eles de novo. Farias. Metida de bola ali para o companheiro. Eu não sei o que eles estão pensando. A batida. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Despachou lá para frente. Acabou o jogo.